O valor da expressão tal, tal, tal é... Então, vamos lá. Interpretando aqui a questão, através da primeira técnica, através do método dos 50, ficou muito claro para a gente que essa questão é um probleminha clássico sobre expressões numéricas. É um probleminha clássico sobre expressões numéricas. Beleza? É um probleminha sobre expressões numéricas. Ele quer o resultado daquela expressão ali que todo mundo está visualizando. Legal. Já interpretei, já sei qual é o assunto da questão e já sei ali o que o problema está pedindo. Legal. Zero trauma. Interpretou? Resolve. É assim que funciona no nosso curso. Interpretou? Resolve. Aí entra em cena a segunda técnica. A técnica R. Então, lá no curso é assim. São vários exercícios. Então, já é natural. De tanto você estudar, revisar e exercitar, você já sabe. Você já vai bater o olho nessa questão e você já sabe o que tem que fazer. Aluno MPP é assim. Então, para resolver uma questão de expressão numérica, o aluno tem que lembrar do macetezinho, do mantra MPP, do pacocha. É só lembrar do pacocha. O que significa o pacocha? Ou pacocha, né? Vamos lá. Primeiro você resolve o parênteses, depois o colchete, depois a chave. Então, é um mnemônico para você não esquecer. Então, toda questãozinha de expressão numérica, você tem que lembrar dessa ordem. Parênteses, colchetes e chaves. E, claro, a ordem ali das operações. Primeiro a multiplicação ou a divisão, depois a soma ou a subtração. Tem que respeitar também essa ordem, essa hierarquia das operações. Feito isso, vamos lá. Vamos quebrar essa questão. Primeira coisa, eu vou colocar aqui a expressão para facilitar a nossa vida. Raiz quadrada de 169 dividido por 2 à quarta menos 3 vezes 2 à quinta dividido por 4. Então, vamos lá. Cabeça de gelo. Começando aqui a brincadeira. Primeiro eu vou resolver ali o parênteses. Não é isso? Para a coxa. Parênteses. Primeiro eu vou resolver aqui por parênteses. Vamos lá. Raiz quadrada de 169. Isso daí vai dar quanto? 13. Dividido. Aí, vamos lá. 2 elevado à quarta. É uma potência, né? É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, né? É você multiplicar o 2 quatro vezes. Isso daí vai dar quanto? 16. É isso? 16 menos 3 vai dar 13. Então, vai ficar 13 dividido por 13. vezes 2 à quinta. 2 multiplicado 5 vezes. Isso daí vai dar 32. Dividido por 4. Aí, vamos lá. Primeiro parênteses. 13 dividido por 13 vai dar 1. Então, vai ficar 1 vezes 32 dividido por 4. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui as operações que estão aparecendo e vou executá-las da esquerda para a direita. Então, vai ficar ali. 1 vezes 32. Vai dar 32. Só que agora, dividido por quanto? Por 4. 32 dividido por 4 vai dar 8. E, Marcão, 8 não tem na resposta. Tem sim, filhão. 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, olhando ali, gabarito, letra E. Marco o V da vitória e vai ser feliz. vai ser feliz. 2,5 entendimentos.